Música E quando a lama virou merda e manda cai o cisco Quando o rimba sangue seque, ó que o asa se voou Foi aí, não me pincola, alegra da minha dor Foi chamado, abraço de pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Foi chamada, abraço de pequenina Que princesa já roubou Foi paraíba, mulher macho, sim senhor Foi chamada, abraço de pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco Foi chamada, abraço de pequenina Que princesa já roubou Foi chamada, abraço de pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco E quando a lama virou merda e manda cai o cisco